Enquanto isso, a gente viaja junto com ele. E o Zamblante vai levar a gente, sabe para onde? Para a Inglaterra. Então, bora lá! Hoje iremos a uma parte da Inglaterra conhecida como East Midlands, conhecer a pequena cidade de Newark-on-Trent, uma cidade mercantil que está localizada às margens do Rio Trento. A cidade tem as suas origens possivelmente romanas, visto que foi construída em uma antiga e importante estrada romana. Newark cresceu em torno desse grande mercado, hoje repleto de edifícios históricos. Esse mercado começou a ser realizado desde o século XII e Newark foi a primeira cidade da Inglaterra a realizar um mercado na quarta-feira. Nesse local ficava localizado um centro para o comércio de lã e de tecido. No século XVI, pousadas e tavernas foram construídas dentro da cidade murada para acomodar os viajantes. Outra atração na cidade é a antiga residência dos governadores de Newark, durante os cercos da Guerra Civil da Inglaterra. Esta casa está localizada em pleno centro da cidade. Este edifício de madeira, conhecido como a Casa dos Governadores, foi construído em 1474. Conta-se que o rei da Inglaterra, Charles I, e o seu sobrinho, o príncipe Rupert do Reno, discutiram aqui sobre os planos de batalha durante a Guerra Civil Inglesa, que começou em 1642 e acabou com a condenação de Charles I à morte, em 1649, por Oliver Cromwell. O poder do rei foi reduzido, ele reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, através do parlamento, como atualmente. A Inglaterra é cheia de castelos e Newark não é uma exceção. A cidade cresceu em torno do castelo Newark, que era uma antiga fortificação saxônica. O castelo foi fundado no século XII. O castelo de Newark era originalmente feito de madeira, mas foi reconstruído em pedra no final do século XII. No século XVII, após a Guerra Civil Inglesa, o castelo de Newark foi arrasado e reconstruído no século XIX, e possui um belo jardim. Um local muito interessante na cidade de Newark é o Castelo da Bard, que, na verdade, não é o castelo, e sim uma antiga barcaça que comercializava grãos entre as cidades e foi transformado em casa pública em 1980, e faz parte da cena de bares e restaurantes da cidade. A prefeitura de Newark foi construída em 1776. É um edifício listado com o grau número 1 de mérito arquitetônico. Abrigam a coleção de artefatos e uma galeria de obras de arte de artistas locais. Uma figura importante nascida nessa região é a ex-nadadora britânica Rebecca Adleton, que ganhou duas medalhas de ouro. Rebecca foi a primeira mulher da Grã-Bretanha a ganhar o ouro olímpico em 48 anos. Foi nos Jogos de Pequim de 2008. Newark também é famosa por sua escola de concerto e fabricação de violino, na renomada escola Newark School of Violin Making and Repair. São ensinadas tais habilidades. Estudantes vêm de todo o mundo para aprender a fabricar um violino. Foi uma viagem super interessante conhecer a cidade de Newark e o seu antigo castelo. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Oblanchi para a TV Meio Norte. Até a próxima! E aí gente, viagenzinha hoje para começar a semana é uma delícia, né? E aí gente, viagenzinha hoje para começar a semana é uma delícia, né?